A biosfera da Terra contém todos os ingredientes conhecidos necessários para a vida como a conhecemos. Em termos gerais, são água líquida, pelo menos uma fonte de energia e um inventário de elementos em moléculas biologicamente úteis. Mas uma recente descoberta de fosfina, possivelmente biogênica, nas nuvens de Vênus, nos lembra que pelo menos alguns desses ingredientes existem em outras partes do Sistema Solar. Então, onde estão os outros locais mais promissores para a vida terrestre? Marte é um dos mundos mais semelhantes à Terra do Sistema Solar. Tem um dia de 24,5 horas, calotas polares que se expandem e se contraem com as estações e uma grande variedade de características de superfície que foram esculpidas pela água durante a história do planeta. A detecção de um lago sob a calota polar sul e metano na atmosfera marciana, que varia com as estações e até mesmo a hora do dia, torna Marte um candidato muito interessante para a vida. O metano é significativo, pois pode ser produzido por processos biológicos, mas a verdadeira fonte do metano em Marte ainda é desconhecida. É possível que a vida tenha ganhado um ponto de apoio, dadas as evidências de que o planeta já teve um ambiente muito mais benigno. Hoje, Marte tem uma atmosfera muito fina e seca, composta quase inteiramente de dióxido de carbono. Isso oferece pouca proteção contra a radiação solar e cósmica. Se Marte conseguiu reter algumas reservas de água abaixo de sua superfície, não é impossível que ainda exista a vida. Europa, descoberta por Galileu Galilei em 1610, junto com outras três luas maiores de Júpiter, é ligeiramente menor que a lua da Terra e orbita o gigante gasoso a uma distância de cerca de 670 mil quilômetros a cada 3,5 dias. Europa é constantemente comprimida e esticada pelos campos gravitacionais concorrentes de Júpiter e das outras luas galileanas, um processo conhecido como flexão das marés. A lua é considerada um mundo geologicamente ativo, como a Terra, porque a forte flexão das marés aquece seu interior rochoso e metálico e o mantém parcialmente derretido. A superfície de Europa é uma vasta extensão de gelo de água. Muitos cientistas pensam que abaixo da superfície congelada há uma camada de água líquida, um oceano global, que é impedida de congelar pelo calor de flexão e que pode ter mais de 100 quilômetros de profundidade. As evidências desse oceano incluem geysers em erupção através de rachaduras na superfície do gelo, um campo magnético fraco e terreno caótico na superfície, que poderia ter sido deformado pelas correntes oceânicas que rodopiam abaixo. Esse escudo de gelo isola o oceano subterrâneo do frio extremo e do vácuo do espaço, bem como dos ferozes cinturões de radiação de Júpiter. No fundo deste mundo oceânico, é concebível que possamos encontrar fontes hidrotermais e vulcões no fundo do oceano. Na Terra, esses recursos geralmente suportam ecossistemas muito ricos e diversos. Assim como Europa, Encélados é uma lua coberta de gelo com um oceano subterrâneo de água líquida. Encélados orbita Saturno e chamou a atenção dos cientistas pela primeira vez com um mundo potencialmente habitável após a descoberta surpreendente de enormes geysers perto do polo sul da Lua. Esses jatos de água escapam de grandes rachaduras na superfície e devido ao fraco campo gravitacional de Encélados, espalham-se no espaço. Eles são evidências claras de um armazenamento subterrâneo de água líquida. Não só foi detectada água nesses geysers, mas também uma série de moléculas orgânicas, cruciais pequenos grãos de partículas rochosos de silicato, que só podem estar presentes se a água do oceano subsuperficial estiver em contato físico com o fundo do oceano rochoso, a uma temperatura de pelo menos 90 graus Celsius. Esta é uma evidência muito forte da existência de fontes hidrotermais no fundo do oceano, fornecendo a química necessária para a vida e fontes localizadas de energia. Titã, a maior lua de Saturno, é a única lua do sistema solar com uma atmosfera substancial. Ele contém uma espessa névoa laranja de moléculas orgânicas complexas e um sistema climático de metano no lugar de água, completo com chuvas sazonais, períodos de seca e dunas de areia superficiais criadas pelo vento. A atmosfera consiste principalmente de nitrogênio, um importante elemento químico usado na construção de proteínas em todas as formas de vida conhecidas. As observações de radar detectaram a presença de rios e lagos de metano e etano líquidos e possivelmente a presença de criovulcões, características semelhantes a vulcões que fazem erupção de água líquida em vez de lava. Isso sugere que Titã, como a Europa e Encélados, têm uma reserva subterrânea de água líquida. A uma distância enorme do Sol, as temperaturas da superfície de Titã são gélidas, de mais ou menos menos 180 graus Celsius, muito frias para a água líquida. No entanto, os abundantes produtos químicos disponíveis em Titã levantaram especulações de que formas de vida potencialmente com uma química fundamentalmente diferente dos organismos terrestres poderiam existir por lá. E você, o que você acha da ideia de termos vida aqui do lado da nossa casa? Até então, a busca por vida extraterrestre focava-se em exoplanetas e, de repente, muitas vidas podem surgir aqui mesmo, na nossa vizinhança. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Um obrigado aos colaboradores do canal. E se você quiser ser um colaborador do canal, quiser ajudar o canal a crescer, você pode colaborar com a vaquinha. Os links para a vaquinha estão aqui na descrição deste vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.